Nossa segunda visita aqui, próximo ao Vale de Casablanca, mas na verdade aqui é o Vale do Rosário, entre Casablanca e Santo Antônio. É um vale muito particular, é um lugar bem calmo, região costeira, então ela recebe a corrente do Pacífico e isso é muito bom para os vinhos brancos e para os pironoastros. Também o Sirá, que é um vinho premiado dele, se adaptou muito bem à região e os vinhos são de muita qualidade, nós acabamos de fazer o tour, ela explica todos os componentes biodinâmicos, eles usam uma mistura, eles colocam dentro de um chifre de vaca, quartzo, camomila e uma mistura de ervas, e eles colocam esses chifres perto das vinhas, em formato de flor, que explica os animais que tem aqui no vale, você vê que é um vale bem grande, eles plantam em lados das montanhas aqui, que não pegam geada. Aqui é um lugar mais frio, então ele é muito propício para vinhos brancos e pino noar, mas eles também cultivam o Sirá. Então a vinícola Matetique é uma vinícola muito bonita, ela oferece hospedagem também, é uma vinícola biodinâmica, tem um restaurante super bacana. E o que esperar dos vinhos? Vinhos maravilhosos, vinhos elegantes, vinhos de clima frio. Um abraço a todos, até a próxima!